Bem-vindos amigos, deixa eu me acertar aqui nessa posição de câmera, porque hoje vamos falar de PETZ3, não sei se você tem essa ação em carteira, ou será que você está vendo uma oportunidade após a queda de 2,5% dessa ação? Cola nesse vídeo, fica até o final desse vídeo, aliás se inscreva no canal Milhão, esse é o nosso canal, o canal que fala de investimentos de curto e médio prazo na modalidade swing trade, e ativa o sininho de notificações, aliás me faz um favor aí, se você é inscrito no canal Milhão, dá uma olhada no seu sininho, se você ainda tem ele ativado e por gentileza ative o seu sininho, porque todo dia tem vídeo novo por aqui e é claro que a gente coloca os nossos melhores entendimentos de análise técnica para posicionamentos na bolsa de valores, vídeo de hoje é de PETZ, que veio pra baixo, após a divulgação do balanço do primeiro tri de 2022, que veio bom por incrível, que pareça não é? Mas a ação caiu 12,5% hoje, acabou fechando a R$13,27 no dia em que BOV foi pra baixo, depois terminou zerado, hein? A 105.282 pontos. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, galera? Compartilhar com vocês notícias sobre PETZ e, claro, possibilidade de estratégia de investimentos em PETZ 3, as ações ordinárias de PETZ S.A., por isso que eu falei pra você ficar até o fim e põe aí nos comentários, aliás, se você tem PETZ ou se você pensa em comprar PETZ 3. PETZ S.A. e suas ações PETZ 3, hein? Vocês sabem que quando tem alguma ação listada no Ibovespa, que ela destoa muito pra cima ou muito pra baixo, chama a atenção do mercado, no caso, muita gente começou a perguntar, hein? Será que a queda de 12,5% hoje, no dia de hoje, nessa sexta-feira, abriu precedente ou oportunidade pra gente investir no swing trade, ou mesmo no position, não é? Nas ações PETZ 3. Bom, a gente tem aqui duas notícias que a gente quer compartilhar com vocês, duas notícias curtinhas, só pra gente aquecer aqui os tamborins do nosso vídeo, e na sequência a gente vai emitir a nossa opinião sobre as ações PETZ 3, frente a oportunidades de curto prazo. Nós temos certificação junto à Apimec, junto à CVM, para emitir as nossas opiniões frente à análise técnica, e a gente vai usar desse atributo pra gente falar um pouquinho de PETZ 3 no dia de hoje. E aqui, galera, primeira notícia que eu quero compartilhar com vocês, somente um trecho, tá? Saiu no Valor Invest, aliás, saiu há pouco, hein? Notícia quente. Ações da PETZ, PETZ 3, PETZ 3, despencam após divulgação de resultados trimestrais. Aliás, a empresa divulgou os resultados hoje, no início do pregão. Aliás, antes de abrir o pregão de hoje, desse dia 6 de maio, hein? As ações da PETZ, PETZ 3, despencaram no pregão dessa sexta-feira, após a companhia ter reportado seus resultados corporativos do primeiro TRI de 22, ou um T22. Apesar da forte pressão negativa nos papéis, a avaliação majoritária, prestem atenção, a avaliação majoritária dos analistas sobre os números da companhia, por incrível que pareça, foi positiva. Segundo o BTG Pactual, por exemplo, a PETZ reportou um primeiro trimestre forte, apesar do cenário macroeconômico desafiador. A recomendação para a ação da varejista, segundo o BTG Pactual, é de compra, com preço-alvo em R$ 26,00. Guarda na sua mente aí, então, em R$ 26,00. Para o Itaú BBA, o trimestre da companhia foi ligeiramente positivo. O primeiro TRI foi marcado por um sólido em linha crescimento de receita, 39%, incluindo o ZDog, que é uma nova unidade de negócio da PETZ, incorporado há pouco tempo. O principal destaque foi a estabilidade da margem bruta na base anual, apesar dos ventos contrários inflacionários, afirmam os analistas do Itaú BBA. Um gestor de ações, consultado pelo valor, no entanto, afirma que a posição técnica na ação da PETZ, PETZ 3, é muito carregada, e os múltiplos da companhia são muito elevados. Assim, se o crescimento da PETZ dá qualquer sinal de dúvida, a reação negativa acaba sendo exagerada, de acordo com este gestor consultado pelo valor, um tanto quanto interessante, apesar de o valor não divulgar o nome dessa pessoa. Mesmo assim, ele concorda que não houve nada de anormal nos resultados da PETZ, e acredita que a queda observada hoje está mais relacionada às expectativas otimistas que os investidores têm na companhia. Uma espécie de Netflix dos cachorros, resume. Bom, a gente vai agora para uma outra explicação, não é? Dessa vez aqui, a gente vai para uma notícia que saiu no Money Times, tá? Por volta do horário do almoço, em Bovespa, por que a PETZ, PETZ 3, desaba nesta sexta-feira? Um trecho apenas, tá? A PETZ reportou lucro líquido ajustado de R$ 21,1 milhões de reais no 1T22, marcando um avanço de 57,7% na comparação com os R$ 13,3 milhões do mesmo período do ano anterior, 1T21. A Ativa Investimentos afirma que os resultados da PETZ vieram inferiores às expectativas. Vejam essa outra ótica, então, divisão de uma outra corretora, então. Segundo os analistas da Ativa, os grandes destaques foram a contínua expansão do digital, que atingiu participação de 31,7% no faturamento, além de 88% das entregas dos canais digitais terem sido feitas em até um dia útil. Apesar disso, a corretora indica compra também, tal qual o Itaú, né? Para as ações PETZ 3, com alvo técnico em R$ 24,90, então muito congruente com o alvo técnico do Itaú BBA, que era de R$ 26,00 e que eu falei pra vocês guardarem na mente de vocês. Agora sim, galera, a gente vai dar uma olhada na análise gráfica e técnica das ações PETZ 3, inclusive vamos emitir a nossa opinião técnica a respeito da seguinte pergunta, né? Será que é hora ou não de comprar PETZ 3, seja no curto prazo ou mesmo no médio prazo, uma vez que o Canal 1 Milhão fala de swing trade e investimentos de curto e médio prazo, não é? Primeiramente, amigos, eu tenho aqui o gráfico de PETZ 3 semanal, tá? Cada candle desse aqui representa uma semana de negociação desde lá de trás da época do IPO da companhia onde a ação abriu na Bolsa de Valores brasileira lá no mês de setembro de 2020, não é? A R$ 14,28. O que a gente observou de lá pra cá, hein? Preço subiu, 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 subiu. Fui buscar uma máxima lá na casa dos R$ 28,78, quase fez 100% aí, né? Desde o preço de IPO, quase subiu 100% e depois, quando chegou em agosto do ano passado, começou a engatar queda e mais queda, não é? Tentou recuperar aqui no começo de 21, mas de fato veio pra baixo. O que aconteceu no dia de hoje, hein? rompimento do último suporte do papel, presta atenção, R$ 13,37 era o último suporte, tá no semanal, no gráfico semanal, e esse movimento ocorreu aqui no gráfico semanal a partir de um engolfo de baixa confirmado, não é? O que eu quero dizer pra vocês? Quero dizer o seguinte, que esse engolfo de baixa confirmado abriu precedente pra muita gente operar vendido a descoberto no curto prazo, tá? Assim como aqui também, a partir desse padrão aqui, né? Que é uma estrela da tarde, também houve precedente pra venda a descoberto, então tem muita gente faturando aí com a queda de Pets 3, é bom que vocês fiquem alertas com relação a isso. Somente por esse motivo? Não, claro que não. Porque quem tá operando vendido a descoberto em Pets 3, uma hora ou outra, vai ter que fechar a operação, não vai ter que ter uma pressão compradora nesse papel aqui, por quê? Quem tá vendido a descoberto, tá alugado e precisa fechar a operação, principalmente se esse amigo ou essa amiga investem no Swing Trade, não é? E aí, quem sabe, não abre oportunidade pra gente entrar, aliás, quem pergunta, né, se é hora ou não de comprar Pets 3, não é? Agora a gente vai dar um zoom nesse gráfico, que é semanal, pra gente ir pro gráfico diário, ok? E aqui na oportunidade do gráfico diário, que é mais a praia do canal milhão, né, investimentos de curto e médio prazo, de cara eu já tracei aqui uma LTB terciária, uma linha de tendência de baixa, não é? E a ação Pets 3, o preço da ação Pets 3, vem respeitando essa LTB, não é? Subiu, encostou nela, colou, encostou de novo, montou então a LTB, e agora cai com tudo pra baixo, então eu já tenho condições de emitir a minha opinião, respondendo a pergunta de vocês, é hora ou não é hora de comprar Pets 3? Compra ou não compra Pets 3? Na minha opinião, não é hora, tá? Não tem padrão nenhum de reversão de tendência de baixa, tá? Tendência terciária de baixa em Pets 3, e na nossa opinião, não tem qualquer sombra de sinal de entrada, mesmo após a queda de 12,5%, tá? E aí você pode perguntar o seguinte, mas quando vai ter essa oportunidade? Bom, aí eu preciso analisar os indicadores técnicos, tá? Vou analisar pra vocês, mas antes disso quero falar duas coisas pra você. Primeiramente, a gente tem duas oportunidades de compra num futuro em Pets 3. Na minha opinião, a gente pode esperar continuar caindo aqui e montar um padrão gráfico aqui, tá? Ou mesmo padrão gráfico e sinal técnico de compra, ou mesmo de uma forma mais conservadora, aguardar que aconteça, o que tiver que acontecer aqui embaixo, e aí no eventual rompimento dessa LTB por pivô de rompimento, a gente entra comprando com alvo técnico em R$16,25 no Swing Trade, tá? Tem mais alvos técnicos? Claro que tem, mas eu tô me atendo a R$16,25, é o primeiro alvo técnico, na minha opinião, aqui tá fora das dimensões da LTB, deixando bem claro pra vocês, não é? Se tiver outros alvos técnicos lá em cima, na oportunidade, a gente vai subir outros vídeos, né? Pets 3 é uma das prediletas do canal Milhão, podem ficar tranquilos, tá? Mas aí, galera, a gente vai dar uma olhadinha, então, já que não tem sinal gráfico de entrada, será que os indicadores técnicos dizem o quê, né? Eu tenho primeiramente aqui uma toada de OBV, saldo de volume em Pets 3, tá? Tá de mal a pior, não é? Topos e fundos descendentes, apontado pra baixo, então, se a gente não tinha sinal gráfico de compra, não é pelo OBV também que a gente vai se empolgar com Pets 3, tá abaixo da linha do zero, inclusive, não é? Tá complicada a situação, tá? Então, aqui, corrobora a nossa teoria de neutralidade em Pets 3. E aí, vocês podem perguntar o seguinte também, né? Mas será que tem sinal de venda a descoberto uma vez que a ação tá vindo pra baixo? Na minha opinião, também não, tá? Por quê? Não temos sinais pra entrar vendida a descoberto, tá? Se você entrar vendida a descoberto, de repente, na segunda-feira, e a ação faz uma inflexão com um padrão gráfico conhecido, você perde a oportunidade daí de entrar comprando, não é se tá numa operação vendida, aliás, esperando algum lucro e você é, de repente, estopado. E fica complicado, não é? Então, não tem oportunidade, pelo menos, de acordo com os indicadores técnicos que estamos avaliando nesse vídeo aqui, tá? E pra ponta comprada, pra comprar a Pets 3, será que tem oportunidade? Não tem, tá? Não tem por quê. O indicador IFR de 14 períodos vai mandar uma oportunidade de compra, um sinal de compra, somente quando ele cruzar de baixo pra cima esse limite aqui, tal qual aconteceu aqui, ó. Aqui aconteceu um sinal de compra. Ele afundou na região de sobrevenda e saiu mandando sinal de compra, tá? Por enquanto, ele tá vindo aqui pra baixo, na região de sobrevenda, não tem sinal de compra por ele. E pelo estocástico de 14 períodos, tem sinal de compra? Galera, tem sim, tá? Inclusive, esse sinal de compra, ele foi dado, por incrível que pareça, na quarta-feira. O que aconteceu? Não houve rompimento de LTB, papel veio pra baixo, estopou muita gente. Por isso que a gente aqui é discípulo de Charles Down, aqui no canal Milhão Pelo Menos, não é? E a gente aqui entra sempre com stop loss, e sempre a partir de um segundo indicador que nos mande sinal. Seja ele técnico ou mesmo sinal gráfico, tá bom? E aqui a gente não tem, não é? Por quê? Não temos nenhum sinal gráfico por enquanto, e FR é o nosso segundo indicador que não manda sinal de entrada, OBV tá apontado pra baixo, o único indicador que mandou sinal de entrada, que mandou sinal de compra, na verdade, foi o estocástico de 14 períodos. Se você entrou por ele, você tá, das duas é uma, ou amargando aí os 12,5% mais a queda de ontem, não é? Ontem o papel caiu também, ou mesmo você estopou. Se esse foi o seu caso, posta aí nos comentários, ou mesmo você tá aguardando aí um segundo sinal gráfico ou técnico, né? Pra você entrar, aí tá perfeito, a sua estratégia tá correta na nossa humilde e modesta opinião. Será que valeu, galera? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal Milhão, na oportunidade, falando de Pets 3. Pets 3 caiu no dia de hoje, as ações de Pets SA. Se ficou até agora, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, continue conosco, que tem muito mais, hein? Abraço, até a próxima. Tchau!